A vida é uma aventura decidida por outros, o final desejado por nós e tantos entre outros, escolhidos aleatoriamente pelo acaso. Para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras, como espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Faça cada aventura da sua vida valer a pena. Capoeira! Direto de Capoeira, viemos conhecer a história de Ana Lúcia, uma mulher empreendedora que nasceu da agricultura e da pesca e hoje tem o seu próprio negócio, Barraca Brisa do Mar. É isso aí, tá valendo mergulhar no empreendedorismo icapuiense. Venha comigo conhecer essa história. Oi Ana Lúcia! Oi! Prazer estar aqui, essa é a Ana Lúcia, a pessoa que vai abrir as portas do seu coração para contar um pouquinho da história da vida dela no nosso quadro de hoje. Vamos lá! Já que eu estou bastante curiosa para conhecer um pouquinho da história dessa mulher guerreira, conta pra gente como foi a tua vivência com seus pais na infância. A minha infância, eu vou falar um pouco, mas não foi fácil. Mas quem crê que Deus existe, nele tudo pode, né? A infância que eu convivi com meus pais, a gente era na roça, que é serra que a gente chama. Ele ia trabalhar e nós ia também com ele, né? Uns limpavam o cajueiro, outros, meus irmãos, junto comigo já cortavam o mato. E fui fazendo a função que meu pai fazia. Aí é assim, né? Aí a gente ia pra serra, trabalhar junto com meu pai. Quando a gente vinha, muitas vezes quando eu chegava em casa, pegava um saco de nylon, que nesse tempo chamava saco de nylon. E ia apanhar águas pra gente sobreviver. E foi assim a minha infância. Eu não tive a oportunidade de estudar, porque era só pro trabalho. Eu não sei estudar, mas Deus tem me dado a minha orientação no que eu faço. Como agora eu peguei essa barraca e, assim, sem saber ler, mas Deus tem abrido a minha mente e eu tenho feito muitas coisas boas para as pessoas. Que são frutas do mar. A lagosta, que eu trabalho, é o camarão, é com o peixe, e o buzo e muitas, muitas coisas. Muitas vezes, quando nós chegava da serra, a gente ia pegar o buzo pra tirar pra poder a gente vender. Pegar, assim, quando eu chegava do mato, aí eu fazia cocada, botava pra minhas filhas venderem. E, assim, eu não posso falar na minha... Porque, às vezes, tem muita coisa da minha infância que me machucou muito, assim. Foi muito ferida, porque foi muito... Até que eu disse oi às minhas, hoje eu não tô muito pra... Mas, assim, tô levando, né? Graças a Deus, me casei com uma pessoa pescador. E, assim, graças a Deus, Deus me deu quatro filhos, Deus me deu quatro bênçãos na minha vida, que eu não me preocupo, sofri muito pra criar eles, mas hoje eu tenho história pra contar. Dona Lúcia, mediante essa história tão linda que a senhora está contando pra gente, você tem orgulho da pessoa que você se tornou hoje? Com certeza. Com certeza, porque, às vezes, a pessoa mesmo acha que a gente... Não, não... Assim, não vai... Muita gente tá vendo, acha que a pessoa não vai... Não chega aonde... Chegou, né? Porque, assim, eu... Graças a Deus, que toda a vida eu gostei muito de fazer amizade com as pessoas. Com pessoas que... Nem todos... Porque tem disso, que nem todas amizades é bom, mas, graças a Deus, eu tenho feito amizade com muitas pessoas. As pessoas gostam muito de mim. Tem me ajudado muito, como essa barraca aqui, foi uma pessoa da associação, que quando ela ganhou, ela me deu, né? E eu não queria, e ela, na Lúcia, você vai ficar com essa barraca. E eu sem querer, porque eu não tinha condições de botar ela pra frente. Mas, é assim... Eu fui na casa de uma pessoa que tinha abrido um... Foi de construção com uma... Depósito de construção. E cheguei lá, falei pra ele se ele podia me vender tudo pra mim começar. Aí ele me perguntou, Ana, o que você quiser, pode dizer que eu vou deixar. Aí eu comecei. Graças a Deus, até hoje, eu tenho tido só vitória. Graças a Deus, vitória. Muitas vitórias Deus tem me dado na minha vida. E eu agradeço a meu Deus. Agradeço a quatro filhos que Jesus me deu, que na hora da minha correria, quem tá comigo, trabalha uma família aqui. E, assim, eu trato em fazer melhor cada dia. Quando os clientes chegam, eu trato em... Em agradar muito eles, porque é deles que a gente bebe, né? Aí, é assim. Hoje eu tô sem. Dona Lúcia, se você pudesse deixar uma mensagem pra quem tá te vendo lá, do outro lado da câmera, de motivação, qual a mensagem que a senhora poderia deixar pra essas pessoas? E nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, porque eu sonhei e hoje eu tô vendo os meus sonhos realizados. Nunca desista. Às vezes a gente pensa que não dá mais... Confia num Deus que tudo pode e vai em frente que você é vitoriosa. Quando eu tava aqui fazendo, arrumando a barraca, aí as pessoas diziam assim, como é que tu vai botar essa barraca pra frente? Aí a dona da associação dizia assim, vai na casa de uma família sua, traga um prato, tu traz outro. Aí nesse dia, eu nunca esqueço isso aí. Nesse dia eu tava lá em casa, aí chegou uma mulher e bateu palma. Aí disse, você é que é dona Ana? Eu disse, sou. Aí ela disse assim, você aluga sua casinha pra nós ficarmos aqui uma semana com meus filhos, porque eu gostei tanto daqui. Eu disse, se você quiser ficar, pode ficar. E eu tava arrumando essa barraca, né? E na minha cabeça, como era que eu ia botar, arrumar prato, talher, essas coisas. Aí ela foi embora. Quando foi um dia, eu tava aqui, nessa preocupação, como era que eu ia funcionar. Aí parou três carros aqui na frente. E quando parou, era um com caixa de prato, outro com talheres. E muitas coisas assim, as pessoas que gostam de mim, me ajudaram muito. E hoje eu tô aqui contando a história. Deus é maravilhoso, não é, dona Ana? Deus é perfeito. Deus é maravilhoso e fiel. É por isso que eu luto por ele. Sou evangélica, graças ao meu bom Deus, porque ele tem feito tanta coisa na minha vida, que eu sou grata de não contar as coisas que Deus tem feito por mim, e por toda a minha família. Dona Lúcia, muito obrigada por você ter abrido o seu coração pra mim, pra todas as outras pessoas que estão ali, do outro lado dessa câmera, ouvindo a sua história de motivação, inspirando outras pessoas a também não desistirem dos seus sonhos. Não desistirem. Não desista dos seus sonhos. porque se você crer e ter fé e lutar por eles, você alcança. Não desista. É o que eu passo pra outras pessoas. E como tá dizendo a própria dona Lúcia, tá valendo, lutar pelos seus sonhos, não desistir, correr atrás. E é isso aí, o nosso quadro aqui em Capuí, com a dona Lúcia, abrindo o seu coração pro tá valendo. Conexões geram vida, movem o mundo, dão dinâmica à história. Conexões produzem asas, multiplicam o pão, energizam o progresso e cessam a sede. Conexões nascem num aperto de mão, numa curva, num toque, num olhar, numa palavra, numa ponte ou até mesmo de um rio. Na região do Vale do Jaguaríbia, conexões com cor e sotaque bem próprios, que se reúnem diariamente em torno de sonhos. São conexões entre sonhos entre sonho e realidade, entre plano e prática, entre desejo e autorrealização, entre empenho e resultado, conexões do cidadão com a sua terra, do município com a sua região, de pequenos gestos com o bem de todo o planeta. Conexões que elevam a FVJ à constelação das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Faculdade do Vale do Jaguaríbia, do Vale do Jaguaríbia, FVJ. Conceito 4 no MEC. Nós estamos aqui no município de Russas e hoje vamos conhecer a Blimp, agência de criação aqui da cidade. E para nos acompanhar, nós trouxemos a Helenice, a supervisora da biblioteca FVJ. Você deve estar pensando, criação de artes e acervo bibliográfico? Pois é, nada a ver, mas tudo certo! E já estamos chegando aqui na Blimp, uma agência de comunicação e agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Quando nós chegamos aqui, nós reconhecemos um local diferente, moderno e muito, muito divertido. Darlison, como você fez para chegar nesse nível de empreendedorismo que você está hoje? Bem, eu sempre fui apaixonado por criação de artes, por comunicação, marketing, no geral. Eu já trabalhei em outras empresas e sempre tinha o desejo de empreender nessa área. E aqui na minha região, Russas e no Vale, eu sempre achei muito carente de um local que fosse focado mesmo nessa parte de criação, voltado para uma publicidade. Que trouxesse resultado para os clientes e que fosse mais direcionada. Então surgiu a ideia de criar uma agência, que se tornou a Blimp, com o propósito de realizar um trabalho de criação de artes, mas também voltado para a publicidade. Bom, então como a gente trabalha com arte, eu acredito que o ambiente influencia muito na criação. Então a gente pensou em criar um ambiente que fosse diferenciado, que estimulasse as ideias e que as pessoas se sentissem bem em trabalhar nele, nesse local e que fosse um trabalho divertido de fazer. E o ambiente que vocês trabalham hoje, Darlison, sempre foi esse? Não, na verdade a gente começou bem menor do que a gente é hoje. Era somente uma salinha, só eu trabalhando na frente, atendendo, fazendo a criação de artes, todos os serviços. E a gente foi crescendo, ganhando novas pessoas, novos clientes e fez com que a gente aumentasse um pouco a estrutura e investisse mais em pessoas. E aí eu queria convidar vocês a conhecer um pouco mais da nossa estrutura. Vamos lá! Então vamos lá, né? Aqui é a nossa sala de criação, é onde ficam os nossos designers e aqui que acontece todo o processo criativo. O cliente fala, uma ideia do que ele quer e a gente vai desenvolver. Então a gente vai fazer a criação, manda para a aprovação e depois a gente vai publicar principalmente nas mídias sociais, que é o nosso foco hoje em dia. Diante de tudo que você viu aqui, Helenice, como é que você pode relacionar o trabalho que é realizado aqui na agência com o que você faz lá na FVJ? Bom, aqui pelo que nós podemos perceber, o cliente, ele chega já com informação para que a Blimp possa executar uma possível ideia, né? Para atingir um resultado. E lá o aluno, ele já vai na busca da informação para poder adquirir mais conhecimento. E com base em tudo isso, Helenice, você tem alguma pergunta para fazer para o Dallison? Sim, Dallison, qual a mensagem que você pode passar para um jovem empreendedor? Bem, assim, primeiramente, eu acho que ele tem que ter muita certeza do que ele quer, né? De ele buscar seguir uma carreira com uma coisa que ele tenha paixão, né? Porque ele vai levar aquilo ali para frente. Então, hoje em dia, o mercado está cada vez mais complicado, né? A gente vê esse problema, todo mundo só fala em crise, em dificuldade, mas se você buscar fazer uma empresa diferente, que ofereça algo novo, que dê resultado para os seus clientes, então você vai ter sucesso. Então é só buscar, correr atrás, e aí você vai ser um empreendedor de sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigada, Dallison, muito obrigada, Helenice. Está valendo voar mais alto aqui na Blimp. Conexões geram vida, movem o mundo, dão dinâmica à história. Conexões produzem asas, multiplicam o pão, energizam o progresso e cessam a sede. Conexões nascem num aperto de mão, numa curva, num toque, num olhar, numa palavra, numa ponte ou até mesmo de um rio. Na região do Vale do Jaguarebe, há conexões com cor e sotaque bem próprios, que se reúnem diariamente em torno de sonhos. São conexões entre sonho e realidade, entre plano e prática, entre desejo e autorrealização, entre empenho e resultado, conexões do cidadão com a sua terra, do município com a sua região, de pequenos gestos com o bem de todo o planeta. Conexões de alma, conexões de sonhos, conexões da gente, conexões que elevam a FVJ à constelação das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Faculdade do Vale do Jaguarebe, FVJ, conceito 4 no MEC. Ler um livro é abrir a mente. Muitos são os benefícios que a leitura nos proporciona. Desenvolvimento da imaginação, criatividade, da comunicação, bem como o desenvolvimento do nosso vocabulário e senso crítico. Hoje, o Tava Lendo veio até a escola Flávio Marcílio, aqui em Russas, para discutir um pouco sobre a importância da leitura. E para dar início à nossa conversa, a gente quer saber, quem aqui já leu um livro completo esse ano? Bom, pelo visto são muitos. E para você, qual a importância da leitura? Eu acho que ela ajuda na questão da criatividade, da imaginação, até mesmo nessa questão da escrita. Você lê um livro, às vezes você pode tirar alguma palavra ou outra para melhorar em redação, até mesmo na comunicação, sabe? Bom, ler um livro é muito importante. Mas alguém aqui lembra, qual o último livro que leu e que história ele contava? A Escolha, do autor Nicholas Sparks, que falava sobre a história de Gabe e Travis, que eles são vizinhos, mas eles nunca tiveram contato, até que um certo dia, em meio que uma confusão de vizinhos, eles se conhecem. Só que depois eles têm meio que uma amizade, então eles criam um vínculo. Só que a Gabe, ela tem um namorado, então eles não podem meio que se apaixonar. Só que eles meio que se apaixonam. E é isso. Na verdade, a leitura nos faz viajar. E é muito comprovado por estudos que além de tirar o nosso estresse e ser bastante prazeroso, a leitura nos proporciona diversos benefícios. Para você, quais os benefícios que a leitura te proporciona? Bom, como ele já falou, ele nos proporciona muita coisa, inclusive na aprendizagem. A gente tem, às vezes tem palavras desconhecidas que a gente aprende, às vezes na escrita, no bom funcionamento da criatividade e várias coisas que... etc. A galera aqui está antenada na leitura. E bom, já que a gente está na escola, a escola, ela tem incentivado essa leitura e de que forma? Bem, a escola, ela tem incentivado sim desde o início que a gente entrou aqui no primeiro ano. A gente já conta com um projeto que já funcionava antes, é o projeto chamado Asas da Liberdade, projeto de leitura que funciona de 15 em 15 dias, ele conta com um grupo e todo ano tem as inscrições, aí as pessoas vão cada vez mais se motivando a participar, mas a gente não tem só o projeto, também tem a biblioteca da escola que tem um acervo de livros maravilhosos e lá se você for pegar também o número de leitores são bem grandes. E qual livro você leu que você indicaria para o pessoal de casa que está nos assistindo agora? Eu indicaria As Vantagens e Invisível porque ele fala sobre a história de um menino chamado Charlie que ele está sofrendo com bullying, com depressão porque ele perdeu a tia dele e também o melhor amigo dele que se suicidou e então ele começa a passar por várias situações e um dia numa festa ele encontra dois garotos que são irmãos e com esses dois garotos eles conseguem ele consegue aprender a abrir a a perder os medos dele e ele começa a se desenvolver e com os tempos ele vai aprendendo e descobrindo coisas novas e aí o livro dá um decorrer muito bom. E Misael, você como monitor do projeto que a Andrênia acabou de falar qual o recado você deixaria para o pessoal aí de casa? Que as pessoas leiam mais porque a leitura proporciona muito conhecimento e também fala de várias coisas preconceitos romances e essas coisas. Vitória, e você como filha de professora como a leitura ela influenciou a sua vida e de que maneira você se sentiu instigada a ler? O incentivo vem de casa eu vi ela lendo para estudar para as coisas da faculdade dela e eu também incentivei a ler e gosto muito de ler hoje até hoje eu leio muito E qual livro você indicaria para o pessoal aí de casa? A Seleção Por quê? Porque para quem não tem costume de ler A Seleção é um livro que incentiva muito a pessoa a começar a ler porque é uma história muito interessante desde o começo da história ele vem xingando você a ler cada vez mais Estamos aqui com a professora Jaqueline e professora um dado aqui do Brasil aponta que o brasileiro ele lê em média um livro por ano e isso é muito pouco se comparado a outros países A senhora acha que isso é um problema econômico cultural educacional e qual a importância da leitura na vida do jovem A leitura na vida do jovem e na vida de todo ser humano é imprescindível a formação humana educacional acadêmica infelizmente nosso país ainda possui essa estatística muito empobrecedora em relação a cultura ler um livro um país se faz com homens e livros como dizia Monteiro Lobato então é imprescindível a leitura e eu acredito que seja uma junção o fator econômico o fator cultural e também educacional a leitura ela tem esse valor de entretenimento de diversão e acima de tudo de aquisição do conhecimento Professora e já que a senhora falou tão bem sobre a leitura qual o recado a senhora deixaria pro pessoal aí de casa Ah gente na era da tecnologia no momento cibernético midiático nada como deparar-se com o prazer de ler um livro é um contato íntimo leitor autor e acima de tudo a viagem que nós podemos fazer de encantamento de fantasia de ficção que a leitura que a leitura pode nos trazer além de um imenso conhecimento professor professor eu desde já obrigado por receber a gente aqui obrigado aos alunos e é isso pessoal a galera do colégio Flávio Marcílio mostrando que tá valendo viajar no mundo da leitura tá valendo quando notei já era caí de paraquedas eu tinha tanto espaço foi pousar logo o seu abraço quando notei já era caí de paraquedas eu tinha tanto espaço foi pousar logo o seu abraço aí gente nós somos Alisson Silva e o Rodrigues estamos aqui no Vale de Aguaribe né Alas no Boteco do Vale fala um pouco sobre a gente aí Alas bem a nossa formação começou há um ano atrás eu Alisson Silva e o Rodrigues vimos de outros projetos paralelos de uma carreira solo tanto eu como meu parceiro Ivo Rodrigues a gente passou pelo projeto do jeito sertanejo era um grupo de três pessoas a gente passou dois anos e logo após a gente teve a ideia inclusive a ideia foi até do meu parceiro Ivo Rodrigues em montar a dupla graças a Deus tá dando muito certo é isso aí e essa aqui é nossa aqui do Alisson Silva e o Rodrigues essa é a autoral nossa e primeira mão pra vocês vai preciso me encontrar eu sei que o tempo vai passar e de você nem vou lembrar se o Facebook me rondar preciso te bloquear amor não é um jogo e pra você foi game em obra acesse o Instagram porque solteiro tô de novo tô de novo tô de novo e vem se liga porque na noite eu vou brindar se liga porque na lábio eu vou chorar se liga porque na noite eu vou brindar se liga porque na lábio eu vou chorar vai eita bora aí com o Rodrigues o que, o que, o que o que, o que cê tá pensando o que, o que, cê tá me provocando o que, o que, o que, o que cê tá querendo fazer o que, fazer o que, o que, o que, o que, o que, o que cê tá falando o que, o que, o que, o que, o que cê tá suando o que, o que, o que, o que, o que cê tá querendo fazer o que, fazer o que fechou o cabelo, deu um sorriso e lágrima desventar chegou, levou pro cantinho no meu ouvido começou a falar e vai me dar aquele beijo vai me levar pro banheiro vai me pegar do seu jeito vai, vai, vai vem com o seu brinquedinho vai me apertar com carinho vai usando o meu copinho vai, vai, vai obrigado pela oportunidade tá valendo ser feliz Alisson Silva e Rodrigues agradeço desde já a todos vocês valeu Silvinho também, né pelo espaço aqui do Boteco do Vale os parceiros, saúde! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Obrigado.